Eu só queria te falar uma coisa sobre isso, Porazinho, vai aqui uma frase de incentivo pra ti, a única pessoa, só tem uma pessoa, cara, uma única pessoa na face deste planeta, e não é tua mãe, nem a tua mulher, nem a tua filha, nem quem quer que seja, que pode resolver o problema, a questão do teu corpo, Porazinho, essa pessoa é só tu. Muito obrigado.